A gente vai conhecer o Nicolas Eiras, um chefe mirinha, gente, que faz o maior sucesso na internet com as suas receitas. Inclusive, ele confidenciou para a nossa equipe que um dos seus maiores sonhos é participar do Masterchef. Vamos ver? Manelas, espátulas, fogão e, claro, os equipamentos de filmagem que não podem faltar. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, dona? Esses são os brinquedos favoritos do Nicolas. Aos 10 anos, o pequeno morador de Assis, no interior de São Paulo, viralizou na internet com seus vídeos de receitas. Fala, pessoal! Você já quis fazer mágica na cozinha e impressionar todo mundo? Receitas super legais e divertidas. Desde pequeno, eu já comecei a auxiliar minha mãe na cozinha, fazer doces, fazer bolo, quebrar ovo para mexer na massa. Eu sempre gostei de cozinhar e quando chegou a volta dos 7 anos, eu voltei a cozinhar e postar vídeos para a internet. O interesse do menino pela cozinha vem desde os 2 anos de idade. Eu queria fazer um bolo, ele queria estar ali, ele queria mexer, ele queria quebrar os ovos, ele já queria colocar açúcar. Antigamente, eu não esperava muito disso, mas agora que eu já comecei, eu espero um grande futuro para a frente. A ideia de compartilhar suas receitas na internet veio de forma natural. Hoje, os pais ajudam na gravação e é o próprio menino que edita seus vídeos. O miserável é um gênio! As escolhas da vida dele, vai ser ele que vai fazer. O que a gente faz é incentivar ele e orientar ele para o caminho correto. A gente sempre fala que sempre ser humilde, sempre ser sincero, sempre ser verdadeiro. Se ele quiser continuar a vida dele sendo chefe, é uma das coisas que ele pode ser também, dentre tantas outras. Eu quero que me traga um hambúrguer. Eu quero que me traga um bambagá. Ele preparou um dos seus pratos favoritos aqui para a gente hoje. Um hambúrguer artesanal. E é claro que eu vou provar para ver se realmente está aprovado. Amém! Com receitas fáceis e saborosas, Nicolas chamou a atenção do famoso chefe O, que o convidou para gravar um desafio de receitas. Foi uma experiência maravilhosa, um sonho realizado, porque desde quando eu comecei, eu mentalizei eu cozinhando com ele lá, né? Daí eu recebi o convite dele, foi uma felicidade imensa. Seguir a profissão de chefe de cozinha é um dos sonhos do menino, que sonha também. Participar do Masterchef, conhecer os três jurados, né? Que eu gostaria e vou realizar. São mais importantes. Muito bom! Nossa, que louco! Delícia! Maravilhoso! Graças a todos!